O que temos hoje? Tortinha de leite condensado. Gente, eu acho que vocês vão amar essa receita, porque é fácil, prática e rápida. Vem comigo! A gente sempre faz aqui em casa, pra festinha, o povo fica alucinado. Uma gema, duas colheres de sopa de manteiga, margarina. Gente, olha, são dois tamanhos a de sopa. Eu tô colocando a maior, porque eu acho melhor. Uma xícara de trigo, eu peneirei, mas é opcional. Uma colher de sopa de açúcar, eu já falei, e o leite condensado. Então, vamos lá? Manteiga e gema. E a... Ah, que bagunça que eu tô fazendo aqui. Esse aqui é um pedacinho de clara que eu tinha encerrado. Agora a gente vai... Gente, é muito fácil, é muito prática e econômica também, né? E o trigo. Só que agora, a gente vai ter que colocar a mão na massa. Deixa eu explicar pra vocês o que acontece com essa massinha. Essa massinha, ela é igual a massinha da empada, gente. Ela não pode ser sovada assim, ó. Não, tá? A minha mãe, ela é salgadeira profissional e ela me ensinou isso, né? A gente não pode sovar massa de empada com as mãos fechadas. Sempre com a mãozinha assim, aberta. Porque essa massa aqui, é aquela massa que você não pode sovar muito, senão ela cansa, entendeu? Olha, gente. Incrível, mas ela já tá pronta. E eu carreguei bem a manteiga, que é pra ela ficar assim, ó. Olha, gente. Gente, que maleável, que maravilha. Vai pegar essa belezura aqui. E a gente vai abrir na forminha de empada. Gente, tá vendo como é que é simples? E fácil de fazer? Até a Aninha consegue fazer essa massinha. Não consegue, Aninha? Tão fácil que ela é. Gente, eu quero mandar um beijo pra todas as minhas seguidoras. Pessoal que tá me apoiando a fazer as receitas. As vizinhas, as amigas, as clientes do salão. Um beijo pra Neuzinha. Neuza que não perde uma receita minha. Vem assistir todos os vídeos. Que gracinha, gente. A Raquel também. Bernardo. Beijo, Bernardo. E Luciane Costa também. Pessoas, gente. Tem muitas pessoas que eu estou conhecendo através do YouTube. Isso é muito bom. Fazer sempre é bom fazer novas amizades, né, gente? Agora eu já abri. A Ana Cláudia fez essas duas pra mim, mas colocou pouco. Eu tive que colocar leite condensado aqui, ó. Marito, trouxe lata. Só dá pra fazer assim, ó. Se for caixinha, gente. Mas aqui também é bem prático. Mas aqui eu coloquei pra agilizar o vídeo, tá bom? Essa tortinha aqui, gente, ela surpreende qualquer convidado. Não esquece que não pode ficar nem muito fina e nem muito grossa a massa na forminha, tá? Muito fina, fura. Muito grossa. A tortinha vai ficar pesada. Tá bom? Olha, gente. Que beleza. Deus é bom demais, né? Deus faz tudo por nós. Dá o dom. Eu já tava suspeitando desde o início. Olha que maravilha. Gente, esse aqui também é ótimo pra molhar a bolo, ó. É esse. ketchup com maionese aqui. O forno já tá pré-aquecido. Agora eu coloquei ele no 180 graus. Gente, é com 20 minutinhos que assa. Aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês elas todas lindas, maravilhosas. E vou saborear, lógico, né? Porque hoje é sábado. Hoje eu posso, tá? Daqui a pouquinho a gente volta mostrando pra vocês. Os tortinhos, gente. Ficaram prontinhos. As crianças já degustaram. Me falaram que ficou ótimo. Gente, só uma dica. Eu coloquei duas colheres de sopa. Só que eu enchi muito. Então a massa ficou maravilhosa. Só que eu tive dificuldade pra tirar da empada. Tá bom? Da forma de empada. Então vocês podem colocar as duas colheres de sopa. Mas não tão cheio como eu coloquei. Eu quero oferecer essa tortinha aqui, ó. Pra Nisse. Minha cliente amada. Nisse, pra você. Que tá falando que eu tô te matando com as receitas. Eu quero oferecer essa tortinha aqui, ó. Pro colega do meu irmão. O Ricão. Que tá vendo todos os meus vídeos. Tá gostando das receitas também. Pra você. Eu quero oferecer pra toda a turma lá dos sabores da artística. Os meninos, eles gostam muito das coisas de comer que eu faço. Então eles tão gostando das receitas também. O Fernando. Aí, Fernando. Eu falei com você. Que eu ia fazer a receita pra você aprender a tortinha em casa. Então eu prometi e eu cumpri. Tá? Vamos degustar. Gente, valeu a pena que ela demorou sair da forminha. Grudou lá. Porque ficou deliciosa. Gente, tá simplesmente derretendo a boca. Gente, vocês precisam fazer isso em casa. Vocês vão amar. Gente, eu quero agradecer a vocês. Todos que estão me apoiando. Assistindo meus vídeos. Os clientes do salão. Gente, eu tô muito feliz com isso. Porque, é como eu tinha falado em um dos vídeos. A gente trabalha em casa. A gente fica um pouco entediada. E eu tô me distraindo com esses vídeos. Tá bom? Com vocês comentando. Tô gostando muito. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da receita. Um grande beijo. Fiquem com Deus.